Dentro de Petrolina ela já pegou geral Dentro do Maranhão ela já pegou geral Chega a fim de ano ela quer passar de casal Chega a fim de ano ela quer passar de casal Dia 25 eu tenho presente pra tu Dia 25 estou lá Essa eu fiz pra ela que é viciada em Peru Essa eu fiz pra ela que é viciada em Peru Piranha viciada em Peru Piranha viciada em Peru Piranha viciada em Peru Piranha viciada em Peru Eu vou botar na tua boca na tcheca ainda Eu vou botar na tua boca na tcheca ainda Piranha viciada em Peru Piranha viciada em Peru Piranha viciada em Peru Piranha viciada em Peru Vai, 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 vai Mendo, morre, Mendo, vai Alô, Lolo, CD, tamo junto, hein? Dia 15, CD Dentro do Campina Grande ela já pegou geral Aqui no Maranhão ela já pegou geral Chega a fim de ano ela quer passar de casal Chega a fim de ano Dia 25, tem o presente pra tu Dia 25, tchaca, tchaca, tchaca Essa eu fiz pra ela que é viciada em Peru Let's go, baby Essa eu fiz pra ela que é viciada em Peru Piranha 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 viciada em Peru Vá, 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 vá Alô, galegu, pra não só, estamos juntos, hein? O sacudão do Bilão É só de paladão, hein? Vá! Vá, 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 vá Estourou de novo, hein? Estourou, papai! Já sabe quem é da pãe? O sacudão do Bilão É o tchaca, tchaca, tchaca Pega o controle na mesa, notário, viu? Aí, ô! Tô chegando, tô grata pra cuidar do seu coração Mas calma, vida, não chora, não Eu sei que o peixe tem o maior vacilão Mas calma, vida, que eu tenho a solução Em vez de você, fica pensando nele Ai, ô! É, que cai em mim Senta em mim Eu bato de frente e bato de lado É, que cai em mim Senta em mim Eu bato de frente e bato de lado Vai! Alô, fizeram o carinho, tamo junto, hein? Alô, rei do paredão, é longe Alô, vai exceder Que arice, Deus Tô chegando, tô grata pra cuidar do teu coração Mas calma, vida, não chora, não Eu sei que o teu esforço é o maior vacilão Mas calma, vida, que eu tenho a solução Em vez de você, fica pensando nele Tchá, tchá, tchá Aqui, cai em mim Senta em mim Eu bato de frente e bato de lado Aqui, cai em mim Senta em mim Eu bato de frente e bato de lado Aqui, cai em mim Senta em mim Eu bato de frente e bato de lado Bota no pinzeiro Aqui tá em mim, senta em mim, que eu bato de frente e eu bato de lado Alô, Cassimim, que estamos juntos, hein? É nóis, hein? Igo das teclas Eu não sabia que lá em São Paulo era temor, né? Joga na pegada, vai É o City Estou amou de novo Já sabe quem é, né, pai? Isso é chegando, pisando Joga pra cima, vai Vai, 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 vai Conheci uma americana lá da vaqueja Ela falava com que eu não entendia nada Na minha cabeça ela só queria forrosar Já dei um outro e tomei um e chamei pra dançar Ela dizia assim Ela dizia assim We might as well be lovers of the soul We might as well be lovers of the soul We might as well be lovers of the soul We might as well be lovers of the soul Eu conheci uma americana lá da vaqueja Ela falava comigo e eu não entendia nada Na minha cabeça ela só queria forrosar Já dei um outro e tomei um e chamei pra dançar Ela dizia assim We might as well be lovers of the soul We might as well be lovers of the soul We might as well be lovers of the soul We might as well be lovers of the soul Alô S Produções, tamo junto hein Meu parceiro Anderson Alô S Produções, tamo junto hein Alô S Produções, tamo junto hein Alô S Produções, tamo junto hein Tchau, 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 tchau O sartregão do pina É pra balançar Estouro pro barco No final de semana, a farra me chama Eu tô sem limite igual o meu cartão Vai nasgatar do lado do som, tocando, tapando Só tomando uma de bebês e na mão No final de semana, a farra me chama Eu tô sem limite igual o meu cartão Vai nasgatar do lado do som, tocando, tapando Só tomando uma de bebês e na mão Eu não tô ligando pra nada Já tenho lhe aquelada E já está louca de gin Vai tudo louca pra ser nó pra mim Tô sendo pra mim Tô sendo pra mim Tô sendo pra mim Me gostou de No final de semana, a farra me chama Eu tô sem limite igual o meu cartão Vai nasgatar do lado do som, tocando, tapando Só tomando uma de bebês e na mão No final de semana, a farra me chama Eu tô sem limite igual o meu cartão Vai nasgatar do lado do som, tocando, tapando Só tomando uma de bebês e na mão Eu não tô ligando pra nada Já tem mulher pelada E já está louca de gin É tudo louca pra ser nó pra mim Tô sendo pra mim Tô sendo pra mim Tô sendo pra mim Me gostou de E já está ficando o pincel daquele jeito Vai, 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 vai Vai, 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 vai Pega o controlamento do tal aí Pega o seu na batida do tal, bocheleca com o pau vai caindo Você toma, lançando Que putaria Vai Por lado pro louco da sala pro bar Ta sala dá lasma 檔 que aos enbalando Tá a preferir Aí ó, ué Senta, 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 senta A senta, 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 senta A senta, 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 senta Tô com a chuva na gana e vai movimentando Imagina a Senato por cima carregando Eu tô com a vida pra vir Viracituando, viracituando Senta na pegada É do seu da batida, não toma xeré Que o pau vai quebrando, cê toma lançando Que putaria! Do lado pro outro, na cela balada não vai Me apreferem Senta, 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 senta Senta, 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 senta Fecha o cana agora e vai movimentando Imagina a cena, tudo se macavagando É falando devagar e vai sentando E vai sentando Senta, senta, senta 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 Senta, senta Senta, senta Senta, senta Alô, Ludo e C2, tamo junto R17, CD Para R Alô, Ludo, revestimento, tamo junto É o maior do que a Fina Grande É só me paletou Ligo das teclas Estourou Tocasse o mix Tchaca, tchaca, tchaca Isso é chiclão do Piseu Dá pra ele, gente, hein? Alô, Evander, Fernandes, tamo junto, hein? Abração do chiclão do Piseu Ela não tá matando E nem roubando Só tá garantindo O pão E não perdeu sua opinião Ficando aí em cama Espalhando o carinho Matando a carência De quem tá sozinho É investimento Com retorno garantido Mas ela não é rapariga É vendedora de amor E quem tá falando mal É porque nunca aprovou Mas ela não é rapariga É vendedora de prazer Basta uma hora de serviço É que cê vai entender Mas ela não É rapariga É vendedora de amor E quem tá falando mal É porque nunca aprovou Mas ela não Ela não é rapariga É vendedora de prazer É vendedora de prazer Basta uma hora de prazer Basta uma hora de serviço É que cê vai entender Mas ela não É rapariga É vendedora de prazer Meu parceiro A Jovem Tamo junto Falou sua música Ponto com É nóis Tchaca 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 Igor das Teclas Alô do do revestimento Cacil Mix Tchaca Gosta do que é da pai Isso aqui é calão do Pinão Bacana, gente Tchaca Tchaca Ela vem na cavalgada Toda tatuada Puta rara Puta mexicana Puta rara Puta mexicana Ela vem na cavalgada Toda tatuada Puta rara Puta mexicana Puta rara Alô, Zé, o CD Tamo junto, hein Alô, rei do Paraná, hein Puta rara Puta mexicana Puta rara Que mexeu com a minha mente Ela já tá gostando ainda Fala que me ama Eu fiquei excitado Ela vem na cavalgada Toda tatuada Puta rara Puta mexicana Puta rara Puta mexicana Ela vem na cavalgada Toda tatuada Puta rara Puta mexicana Puta rara Puta mexicana Ela vem na cavalgada Toda tatuada Puta rara Puta mexicana Eu saí do Brasil, queria algo diferente Encontrei uma raba que mexeu com a minha mente Ela se tá gostosa ainda, fala que me ama Eu fiquei excitado na roupa da mexicana Eu saí do Brasil, queria algo diferente Encontrei uma raba que mexeu com a minha mente Ela se tá gostosa ainda, fala que me ama Eu fiquei excitado e estourou Ela vem na cavalgada, toda tatuada Puta rara, puta mexicana Puta rara, puta mexicana Ela vem na cavalgada, toda tatuada Puta rara, puta mexicana Puta rara, puta mexicana Ela vem na cavalgada, toda tatuada Puta rara, puta mexicana Puta rara, puta mexicana Puta mexicana Alô, sogra e CD, tamo junto Alô, galeguinha produção, tamo junto Alô, churrice Tchaca, tchaca, tchaca Todo do revestimento é nóis, hein O suor dos paladões Você de um dia pra cá Vem mudando demais o seu modo de ser Tem muita tristeza no olhar Mas evita me olhar Para eu não perceber Se você já não me ama Me desloga agora Eu já não quero sofrer Na última hora Lá na cora Só deseja amor Olhe bem pra mim E me diz enfim que sou teu Só deseja amor Pague minha mão E me diz então que me quer Eu vim conversar com você Procurando saber O que foi que lhe fiz Eu peço para não acabar Esse amor que você Dedicou sempre pra mim Sei que o amor é igual Como o tempo que voa Se não me perdoa Se não me tem o bastante Meu bem me perdoa Me perdoa Me perdoa Só deseja amor Pegue minha mão E me diz então que me quer Só deseja amor Olhe bem pra mim E me diz enfim que sou teu Você vem um dia pra cá Vem mudando demais O seu modo de ser É muita tristeza no olhar Mas me evita me olhar Para eu não perceber Se você já não me ama Me diz logo agora Eu já não quero surpresa Pra última hora Vale agora Só deseja amor Olhe bem pra mim E me diz enfim que sou teu Só deseja amor Pegue minha mão E me diz então que me quer Eu vim conversar com você Não adorando saber O que foi que lhe fiz Eu peço para não acabar Esse amor que você Dedicou sempre pra mim Sei que o amor é igual Como o tempo que voa Se não me tem o bastante Meu bem me perdoa Me perdoa Só deseja amor Pegue minha mão E me diz então que me quer Só deseja amor Olhe bem pra mim E me diz enfim que sou teu Vem Esse é o chicão do pinheiro Vem Isso é o chicão do pinheiro Daquele jeito, tchaca, tchaca, tchaca Vá guerra, vá guerra Alô do do rosa, tamo junto, hein É só de paredão, aumenta do trabalho No sabado, nas amigas na praia de Jacopá Chama-se prima, colega, também chama-se Que hoje vai rolar, eu tô em braça, não E na beira da praia, liguei meu paredão Aumentei o volume, contei um batidão No sabado, o prima vende da rural No chão, bola, bota a mão, bota a mão No joelho e vai no chão, bola, bota a mão Bota a mão, no joelho e vai no chão Bota a mão, bota a mão, no joelho e vai no chão As novinha na frente, o paredão se concentra e senta, vai Vê se concentra, senta Vê se concentra e senta, se concentra, senta Vê se concentra, vê se concentra, senta Vê se concentra e senta, se concentra Joga na pegada aí, ó Alô paredão, pega ação, tamo junto, hein Alô paredão, mania Tudo revestimento No sabato com as amigas na praia de Jacomba Chama as primas, colega, também chama Zé porque hoje vai rolar Eu tô em Brasadão e na beira da praia Fiquei meu paredão, aumentei o volume Contei o partidão, pensa pra dar O clima rende natural, deixa ela Bota a mão, bota a mão, no jogo ele vai Pode chamar na praia, bota a mão, bota a mão Deixa o bim de vai Ela bota a mão, bota a mão O meu ele vai, não chama a não bota As novinha na frente, o paredão, vai Vê se concentra E se concentra, e se concentra Vê se concentra, e se concentra Vai se concentra, e se concentra Se concentra, se concentra, se concentra Se concentra, vai Eu se concentra, senta, se concentra, senta, se concentra Rigo das teclas O som dos peradão Estourou, papai Alô, som dos CD Fizeiro, carinho Vai, 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 vai Alô, Galegu, produção, estamos juntos, hein Alô, minha paraíba Estourou Oh, you don't mean I don't care for me Oh, you don't mean I don't care for me Joga na pegada, hein O som dos peradão Oh, you don't mean I don't care for me Hoje você na minha cama conversa é outra Vou te deixando molhado, tirando tua roupa O pé de conforto daquele jeitinho Hoje no escurinho vai ser na vizinho Aham Oh, you don't mean I don't care for me Seu corpo suave você por cima de mim Quando eu te encontrar Seu corpo suave você por cima de mim Quando eu te encontrar Seu corpo suave você por cima de mim Quando eu te encontrar Seu corpo suave você por cima de mim Seu corpo suave você por cima de mim Oh, you don't mean I don't care for me Oh, you don't mean I don't care for me Oh, you don't mean I don't care for me Seu corpo suave você por cima de mim Quando eu te encontrar Seu corpo suave você por cima de mim Quando eu te encontrar Seu corpo suave você por cima de mim Oh, you don't mean I don't care for me No, you don't mean I don't care for me No, you don't mean I don't care for me No, you don't mean I don't care for me Oh, you don't mean I don't care for me Joga na pegada aí, eu ter perdido na mulher Só chego segunda-feira Vou cair na doideira Vou cair na bagazeira Não quero nem saber Hoje eu vou desmatelar Eu já vou beber Joga na pegada aí, eu ter perdido na mulher Só chego segunda-feira Vou cair na bagazeira Vou cair na doideira Não quero nem saber Hoje eu vou desmatelar Hoje eu tô invisível Tô invisível Tô invisível Tô invisível Tô invisível Me ligo pra botou Tô invisível Tô invisível Deus é Pai 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 Joga na pegada aí Vai 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 Eu ter perdido na mulher Só chego segunda-feira Vou cair na doideira Vou cair na bagazeira Já quero nem saber Hoje eu vou desmatelar Hoje eu vou beber Hoje eu vou beber Vai 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 Estourou Joga na pegada, vai Isso é chegando, piloto Vai, 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 vai Alô, Zoé, o CD, temos junto aí, Tiago e CD Estourou É som de paridão, viu? Alô, Gustavo Queiroz, tamo junto, hein? Alô, papo, atualizações Corre, bolado, gostosinho, traque Já tô chapado, já bolinho, fim, fim No espelhado, vai, senta, gostosinho Senta com força, senta numa sete, vai Corre, bolado, gostosinho Já tô chapado, já bolinho Alô, Tatá, do Nova Jato, hein? É nóis, hein? Cê tá com força, senta numa sete O Chico lança pra ela, essa treza é assim Parecia tempestade, tanto raio que brotei Parecia tempestade, tanto raio que brotei Soca com carinho, saca com amor Soca com carinho, saca com amor Alô, baixinha da amida, tamo junto, hein? Soca com amor, soca com carinho Soca, soca com amor Soca com carinho, saca com amor E só cacou, só cacou, só cacou, só cacou a boca Ela fez bronze de feitinho, que tá aqui fila, tá safada Fez bronze de feitinho, vai levar a pentada Vai levar, vai levar, vai levar a pentada Vai levar, estourou, papai Cada, 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 cacou a boca DJ Sone, Barogame, 4, 3, 4, 3, 4, 4, 4, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 8, 8, 8, 9, 9, 9, 10 E só cacou, carinho, só cacou a boca Tchaca, tchaca, tchaca Tchaca, 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 tchaca Senta com força, senta no bacete Tô arrebalando gostosinho Já tô chapado, já bolei o fim Tô espelhando, vai sentar gostosinho Senta com força, senta no bacete E o chicão lança pra ela Essa trava é assim, ó Parecia tempestade, tanto o raio que brotou Parecia tempestade, tanto o raio que brotou Só cagou carinho, só cagou amor Só cagou carinho, só cagou amor Só cagou carinho, só cagou amor Só cagou carinho, só cagou carinho Só cagou carinho, só cagou amor Cagou carinho, só cagou, só cagou amor Ela fez longe de fitinha, tá pipilando a safada Fiz longe de fitinha Vai levar a pentana, vai levar a pentana Vai levar, vai levar, vai levar Tchaca, tchaca, tchaca Vai cada, 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 cada com a bo E desmane farol, quem tá tocando Casa, 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 casa com o amor E saça com o Tariu, saça com a... Ba, Packer, ba, vai, P продô vai A alta sua sua fona E a Zombie na guitarra Estoura Tchaca, tchaca, tchaca É o Chicão Tchaca, tchaca, tchaca Pra que tu foge de mim? Pra que tu tenta esquecer? Se vai ser sempre assim Bebê da balada, eu sou o fim do rolê Tu brota aqui, tu deixa gás Vou te afogar, a gente faz Te botou um love e grita fã É gostosinho, safadinho, a gente vai até de manhã Eu tô pedindo, bateia, bota na gente Vai até de manhã É o love e gostosinho, safadinho A gente vai até de manhã Ah, 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 ah Eu tô pedindo, bateia, bota na gente Eu vou até de manhã Ah, 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 ah É um love e gostosinho Tu vai, mas sempre volta na minha Tu vai, mas sempre volta Meu quarto é o fim da roda Liga jogando, solteão Tira a calcinha, safadinho A gente vai até de manhã Ah, 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 ah Eu tô pedindo, bateia, bota na gente Até de manhã Ah, 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 ah Meu love e gostosinho, safadinho A gente vai até de manhã Ah, 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 ah Eu tô pedindo, bateia, bota na gente Até de manhã Ah, 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 ah Eu tô pedindo, bateia, bota na gente Pra que tu foge de ti Pra que tu tente esquecer Se vai ser sempre assim Bebida, balada, eu sou o fim do rolê Tu brota aqui, toda sagaz Toda fagosa a gente faz E no love que tá fã É gostosinho, safadinho A gente vai até de manhã Ah, 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 ah Eu tô pedindo, bateia, bota na gente Até de manhã Ah, 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 ah Eu tô pedindo, bateia, bota na gente Até de manhã Ah, 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 ah É love gostosinho, safadinho Tu vai, mas sempre volta Meu quarto é o fim da roda Vem a jogando soltinha Meu gostosinho, safadinha A gente volta de manhã Meu pt do quarto e o quarto A gente volta de manhã Meu pt do quarto e o quarto Meu pt do quarto e o quarto A gente volta de manhã Meu pt do quarto e o quarto A gente volta de manhã Tão novo e gostosinho, safadinha A gente volta de manhã Tchaca, tchaca, tchaca Jogo, jogo Isso é chucão do piloto Tchaca, tchaca, tchaca Mais uma mistura daquele modelo, hein? Maluga com o preto Ô piranha Maluga Joga essa xeréca Pôs caraca e te baixou Vá, senta Safada Tá rodando, lança Tu fleca e solta tua raba Feito na vinha Tu tá loucota Não sabe mais o que fez Quando a cama eu te conto Calma aí, calma aí Vou te contar o que o toruco fez O que a troca fez Mulher, o que os irmãos lhe fez O que os amigos fez Que não dá pra azar de chão Que não dá pra azar de chão Só botou o piru pra fora Que a piranha sentou Só botou o piru pra fora Que a piranha sentou Capi, 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 capi Capiranha sentou Capi, 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 capi Capiranha sentou Vou te contar o que o toruco fez O que a troca fez Mulher, o que os irmãos lhe fez O que os amigos lhe fez Dentro da casa de chão Dentro da casa de chão Só botou o piru pra fora Que a piranha sentou Só botou o piru pra fora Que a piranha é centro Capi, 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 capi A piranha é centro Capi, 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 capi A piranha é centro O piranha é centro Joga essa xeraca pros caracos Vem praicho Vai ser da safada Tá roda do laço Vou te contar o que o toruco fez O que a troca fez, mulher, o que os irmãos lhe fez O que os amigos fez Dentro da casa de chum Vou te contar o que o toruco fez O que a troca fez, mulher, o que os irmãos lhe fez O que os amigos fez Dentro da casa de chum Dentro da casa de chum Só que o toruco pra fora que a piranha sentou Só que o toruco pra fora que a piranha sentou Capi, 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 capiranha sentou Capi, 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 capiranha sentou Alô, galeguinho, produção, estamos aqui, eu tenho Tchaca, tchaca, tchaca Alô, galeguinho, dá-se encomenda Lá Estou Toma Seja bem-vindos ao Pagodão do Chicão Eu tô passando o som 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 Su, 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 su Eu tô passando o som Joga lá se marró Eu tô passando o som Viola, 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 viola Só passando o som Tchaca, tchaca, tchaca Atenção na vinha Alegoteca Atenção na vinha Na frente do paredão Vai, vai Tá me chamando de professor Sabe que na cama eu sou o meu verso Ai, baby, só quero beijão Agora só quero sexo Te pego com muito prazer Nas sinceridades, sei que aí eu quero Sabe que o Chicão é perverso Sabe que o Paulo é perverso Sabe que o Vicky é perverso Sabe que todo mundo é perverso Você fica no daçanhadinho Bota, meu boneco Bota Tira o pé do chão Na torcida do Flamengo Bota, meu boneco Bota, meu boneco Bota Deixa eu botar meu rolo em se você Deixa eu botar meu boneco em você Descer, descer Deixa eu matar meu boneco em você Tá me chamando de professor, sabe que na cama eu sou um memesso Ai baby eu só quero beijinho, namorado eu só quero sexo Te pego com muito brasil na vida, cê quer e eu quero Sabe que o Chigão é perverso, sabe que o Paulo é perverso Sabe que todo mundo é perverso, sabe que a galera é perverso Você fica toda sonhadinha Bota meu boneco, bota meu boneco Bota meu boneco, bota meu boneco, bota meu boneco Deixa eu matar meu boneco em você, vinte e vai Deixa eu matar meu boneco em você 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 Deixa, deixa, deixa eu botar minha boneca em você Deixa eu botar minha rolice em você Deixa eu botar minha boneca em você Deixa eu botar minha boneca em você Deixa eu botar minha rolice em você Joga baixinho, joga baixinho, vai! Gosto quando ela mistura putare e piscina Tá colaçada, mente fica logo soltinha Gosto quando ela mistura putare e piscina Tá colaçada, mente fica logo soltinha Vai dar malva não, eu vou botar tudão Vai dar malva não, eu vou botar tudão Eu adoro quando ela mete o louco Mas eu adoro quando ela mete o louco Mete seu cachorro, mete, mete seu cachorro Mete seu cachorro Mete seu cachorro, mete, mete seu cachorro O Pittsburgh te manda com a novinha Vai, 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 vai O Pittsburgh te mete O Pittsburgh te mata O Pittsburgh Tá frente do paletão, vai, vai, vai O Pittsburgh te mete O Pittsburgh te mete O Pittsburgh Joga baixinho das trevas Aí ó, eu fui parar Lá pras bandas do Maranhão Lá naquela hora ali De São Luís do Maranhão Baquei com a gata, tudo bem, tudo tranquilo Aí ela tava com besteira na hora que foi pra lá, no hotel Aí eu disse, deixa de besteira, vida, deixa de onda Você tá com o Chicão no piseiro Daquele modelo Que tá com o Cinti também O Cinti tá bancando, tá fazendo aquela onda toda Junto com o Cassio Mix, cara Cassio Quinta Aí tá ligado, nego das técnicas Eu disse assim pra ela assim, ó Deixa de besteira, vida De besteira, amor Deixa de besteira, vida De besteira, amor Deixa de besteira, vida De besteira, amor Você tá na madeira Na madeira Você tá na madeira Na madeira Se tá na... Senta na... Senta a noite inteira Puta madeira Joga baixinho, joga baixinho Mas ela vem na cavalgada Toda tatuada Adiciona a vinha Empina a rabeta, empina a rabeta Chama seus amiguinhos, chama ela também Chama todo mundo Na frente do paredão, empina o bumbum Vai no aquecimento, empina o bumbum Mas ela vem na cavalgada Toda tatuada Puta rana Puta mexicana Puta rana Puta mexicana Mas ela vem na cavalgada Toda tatuada Puta rana Puta mexicana Puta... Então toma na vinha Vai, vai, vai Então tome, 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 então tome Mas ela vem na cavalgada, toda tatuada Puta rara, puta mexicada Mas ela vem na cavalgada, toda tatuada Puta rara, puta mexicada Vai, 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 vai Então tome, então tome, então tome, então tome Na frente, o paredão vai na rabeta Vai, 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 sai, puxa Vai! Então tome, então tome, então tome, então tome, então tome,SON tome, João Tome,SON tome, formulated Vai, 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 vai Vai, totome, 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 totome Su, 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 sucesso Joga baixinho, joga baixinho, vai A saideira, vai Eu saí da casa novinha Sascando a piseira, meu papai É o pagador do Chicão Eu saí cinco horas da manhã da casa novinha Ela gostou do gemido do Chicão até de manhã Isso, ela gostou, ela gostou Aí foi no vídeo dela e falei assim pra ela Ai, ó Esse é meu gemido Eu te pego a noite de manhã Vai! Esse é meu gemido Eu te pego a noite de manhã Vai! Chora a viola, chora a viola Ai, ó Esse é meu gemido Eu te pego a noite de manhã Esse é meu gemido Eu te pego a noite de manhã Esse é meu gemido Vai! 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 Eu te pego a noite de manhã Vem pegando de manhã, vida Ah, 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 ah Ah, 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 ah Joga baixinho, joga baixinho assim, ó Essa eu fiz pra ela Que é viciada em peru Novinha, vem sentando Novinha, vem sentando Essa eu fiz pra ela Que é viciada em peru Novinha, vem sentando Novinha, vem sentando Assim, ó Joga baixinho com as teclas A saideira Desceu Novinha Na frente do paredão Rebola na raba Daquele jeito, viu? Isso, Novinha Na frente do paredão Você e sua amiguinha Na frente do paredão Rebola na raba 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 Vai viver comigo Ou vai me ver vivendo Eu fudei na tua amiga No puro veneno Eu tô pagando Jovem, jovem Faz a coisa do jeito certo Tô olhando Eu metendo Falando Pó ali eu quero Então se concentra Que a tua missão A tua missão só é gozar Os menino da show hits Vai te machucar, vai 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 E com as teclas E de paparapano